Olhe, Drongo! Hoje é de R$ 1,99! Aduide, vamos comprar coisas do Amonbo! Vamos! Precisamos de um chuveiro novo pra tomar banho nesse frio! Tomar banho no frio! Não precisa, Amonbo! Oh, não! Você quer ficar sentido? Não tem problema! Eu sempre digo pros outros que o peder vem de você! Ah, bom! Quê? Aduide! Vamos comprar chuveiro sim! E tomar banho já, seu porcão! Oit, oit! Esse aqui parece bom! Diz que liga e sai água! Por R$ 1,99 está bom já! Verdade! Vamos levar! Nossa! O que pode dar errado com um chuveiro para tipo? É! O que poderia acontecer demais? Não! Aduide! Chaca torta! O que poderia acontecer demais? Olha só pra nós! Ai, que lindo! É mesmo! Oi, 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 nós! Oi, 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 nós! Ratuíde! Precisamos resolver isso, Gromo! O quê? Nosso coro de lugar! Não! Estamos de perto onde a gente estava antes! Não é isso! Eu estou no seu corpo! E você no meu! Aduide! Sou bonitão agora, Mongo! Claro, né? Estou no meu corpo! Aduide! Vamos lá no hoje! Vamos retornar! Lá, lá, lá! Sou bonitão! Sou bonitão! Lá, lá, lá! Lá, aí, Dongo! Ei! Tô cansado, Dongo! Me leva! Tá bom! Jaca Torta! Não tem como ficar de pé nessa cabeça, Dongo! Mas nessa tem! Ei, sai daí! Não! Dá pra ver tudo aqui de cima! Eu te pego, Dongo! Eu te pego, Dongo! Não me pega! Já sei! Se joga Torta, Dongo! Eu te pego, Dongo! Já tá doida! Já sei! Já sei! Já sei! Já sei como fazer pra ficar em cima dessa cabeça, Dongo! Sai fora, Dongo! Olha lá, Dongo! Olha lá, Dongo! Olha a parede dentro da nossa casa! Dentro da nossa casa! Ei! Mas cadê o Dongo? É o Dongo, Dongo! Ah, achou! Sai daí, Dongo! Ah! 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 O quê? Jaca Torta! Eu te pego! Ah! 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 Cansei! Ah! Dieu Sai! Vou viver aqui pra sempre! Mas de jeito nenhum! Puxala na fifty! Jaca turno! Não aguento mais! Dongo, premissa véia, a gente acabou de sair do nosso quintal! O vendedor disse que isso aqui resolve, Drongo Um bar virador de R$ 1,99 Que mal pode acontecer, né? Vamos lá Deu certo! Voltei para o meu corpo! Não! Eu que nem! Eu que nem! Eu que nem! Olha só, Drongo! Aquele produto de R$ 1,99 O vendedor pediu a gente em um monte de diversão pititica! Aduide! Amiguinhos! Êêêê! Êêêê! Drongo Lão! Jaca Torta! E agora? Qual é o Drongo original? Eu! Ainda bem! Eu! 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 Jaca Torta! Eu! 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 Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Precisamos voltar à roxinha de 1,99, drogo! Você anda muito consumista, Alvo! Só quer comprar, comprar e comprar? Não é isso, drogo! Precisamos de outro produto na roxinha pra gente voltar ao normal juntar todos esses pititicos num só e voltar ao tamanho normal! Por quê? Como por quê? Pra gente ficar do tamanho normal, ué! Por quê? Por quê? Porque assim a gente não alcança nada e é tudo gigante pra gente! E daí? E daí que eu não posso alcançar minha coleta na geladeira! Ah, tardinho, do Mongo! Tá bom, Mongo! Vamos! Vamos! Parem! Não podemos perder nenhum, senão vai passar na hora de botar tudo de novo no lugar! Deixa as crianças brincarem, Mongo! Já que a torta! Já que a torta! O vencedor disse que a torneira vai resolver nosso problema! Claro! O que pode dar errado? Hã? Verdade! O que poderia dar de errado, né? Ei, mini-mombos e mini-drombos! Venham aqui ajudar! Minha ou-mombos! Minha ou-mombos! Aquei-igdoes-me! Minha ou-mombos! Minha! masajets Montgomery! Jaca doida! Aduide! Eu pego vocês! Jaca doida! Jaca doida! Jaca doida! Jaca doida! Agora vai! O que é isso? Vem! 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 Ah não! 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 Que torta! Uhul! Deu certo! Voltamos ao nosso tamanho natural! Aduide! Aduide! O vendedor falou que o efeito passa em uma hora! O quê? Então a gente não precisava ter passado por tudo isso! Vem! Vem! Aduide! Vem! No! Vem! Descubra!